Hoje falar do Silvano é falar de um amigo, é um parceiro que a gente, que a política nos proporcionou. Conheci o Silvano em fevereiro do ano passado na Secretaria de Agricultura e no mês de julho do ano passado ele fez uma visita aqui no nosso município, viu a nossa realidade, escutou as nossas demandas e começou a nos atender. No primeiro momento ele destinou para a gente 30 comércios de mel que foram entregues no ano passado e daí nesse ano ele já começou com uma patrulha mecanizada, composto por um trator, uma grade aeradora e uma carreta basculante. Depois veio também uma enciladeira que atendeu vários produtores aí no período antecedente à seca e os produtores estão usando essa encilagem agora para tratar dos seus animais. E também uma plantadeira de mandioca. E diante desses equipamentos que a gente recebeu, teve muitas pessoas que viram ali expulsos ali na praça e nos procurou. A gente tem agora três áreas, já três produtores que estão interessados em reativar o plantio de mandioca no município diante dessa plantadeira que foi destinada para nós e com isso todo mundo ganha. A gente tendo o produto aqui no nosso município, o benefício dele para o município vai ser na questão de valorização de valores. Ele estando aqui não precisando trazer de fora, teoricamente não vai precisar pagar frete e tudo, ele vai baratear os custos no supermercado e dando mais alívio ao bolso do consumidor. Essa patrulha mecanizada a gente recebeu mais 50 comércios de mel que vão ser entregues agora dia 21 de julho em parceria com a Empower que vai dar um treinamento para os apicultores que vão receber. E também por último, agora a gente recebeu do deputado, juntamente com o deputado Juarez Costa, um caminhão caçamba que está trabalhando aí na zona rural, atendimento ao pequeno produtor, ao médio produtor e na manutenção das estradas vicinais aí. Então hoje, o Silvano foi um parceiro que ajudou muita gente aqui no nosso município de Alto Garças e os frutos que colhemos, agora chegou a hora de a gente pegar e mostrar isso para a população, as pessoas que nos ajudaram e que têm capacidade para ajudar muito mais o município. Eu penso que, teoricamente, ele eleito como deputado estadual é um cara que vai ajudar muito mais ainda a questão da agricultura familiar no município, com máquinas e equipamentos. E igual ele falou na entrevista dele, no discurso dele aqui na Câmara, a questão dos projetos que o governo tem, a questão de sêmen, apicultura, bovinocultura, a questão de leite e a mecanização, tecnologia e tudo isso para beneficiar o pequeno produtor.